O projeto Criança Cidadã já é uma realidade na cidade de Campo Bom. Muitas pessoas têm colaborado para esse projeto que reúne crianças de várias idades. O projeto Criança Cidadã é uma ONG que desde 2009 nós trabalhamos com as crianças da comunidade no contraturno escolar, oferecendo a elas oficinas, ocupação no período ocioso, onde ficariam em casa, sem ter o que fazer ou com o que se ocupar. Então a ONG, o projeto Criança Cidadã, dá atividades para essas crianças de segunda a sexta-feira, das seis e meia da manhã até as dezoito horas da tarde. Tamara, qual é a tua idade? Tenho treze anos. Há quanto tempo tu participa do projeto? Há uns dois anos e meio já. Qual é o horário que tu participa? Eu participo das seis e meia, sete horas até meio-dia. E a sustentação da ONG, como é que ela é feita, Márcia? Olha, a sustentação da ONG é totalmente de doações. A gente tem, inclusive, uma mensalidade, onde tem alguns pais que conseguem nos ajudar, mas a grande maioria das crianças não tem como ajudar. Então a gente faz ações e a comunidade que já nos conhece nos ajuda com a alimentação, inclusive até roupas, calçados de doação para as crianças. O que é mais importante, na tua opinião, dentro do projeto? O que é que tu mais gosta? Eu gosto da administração, quando a gente aprende de Deus. Daí a gente faz as coisas legais lá dentro também. Quantas crianças participam do projeto hoje? Hoje nós temos 90 crianças, né? A gente tem 45 de manhã, 45 à tarde, por onde o nosso espaço hoje não possibilita de termos mais. Mas assim, a necessidade é grande para ocupar as crianças nesse contraturno escolar. São crianças de 6 a 15 anos que a gente atende hoje. A necessidade é bem grande, mas hoje nós conseguimos atender 90 crianças. A gente toca violão, guitarra, baixo, piano. É bem legal. Tu não sabia tocar nada disso antes? Não. Graças ao projeto, tu aprendeu? Eu acho que eu sim, o projeto não seria nada.